A partir de agora, o meu encontro com a mãe. Maria Inês Ávila, mãe de Vitor. A mulher que pelo celular recebeu a mensagem desesperadora do filho. Vamos agora entender através dessa mulher como que foi a vida do Vitor. Como que foi para ela aquele momento em que apenas por um aparelho ela tentava segurar e salvar a vida do filho. Será que essa mulher tem a resposta que nós procuramos, mas principalmente a resposta que o próprio Vitor, talvez até hoje, até hoje, venha procurar. Mas, Geraldo, o que leva uma pessoa a uma prática de tirar a própria vida? É tudo muito sério, envolve tantos momentos, tantos anos, tantas situações. Eu não consigo imaginar o tamanho do seu desespero como mãe de pegar uma mensagem de um filho que pela loucura, pelo desespero, pela dor, avisa que vai se matar pelo celular. O que você sentiu naquela... Quando você pegou o telefone, começou a ver aquelas mensagens... Primeiro, agora você falou, espera um pouquinho. O que está acontecendo? É... é... algo assim, indescritível. Não tem muitas palavras para definir, né? A gente sente um misto de dor, de impotência, né? Você achou que era o quê? Era só um desespero na hora, que ele tinha brigado com alguém? O que a senhora... na hora que a senhora começou a ver a mensagem? Porque... vocês mães conhecem a gente. É uma palavra, já dá para ver que... É, eu já venho acompanhando, né, o problema do Vitor, a doença da dependência química, né? Porque é uma doença, né? Há muitos anos. E ele estava muito mal. E ele tinha saído de casa sem avisar. Mal pelas drogas? Sim. É consequência, efeito. Ele estava em surto psicótico. E isso levou-o a sair de casa sem nos avisar, sem me avisar. Ele estava com uma mania de perseguição, é verdade? Estava. Estava, sim. Vendo gente, vendo vulto, ouvindo voz. É, isso é um quadro, né, que ele desenvolve por causa do uso contínuo, né, do abuso também. E aí ele... a gente esperando, né, que ele desse notícias e de repente ele me passa uma mensagem pelo WhatsApp, me pedindo ajuda. E aí, naquela hora ali, a gente longe, muito longe, né, porque Barretos é muito longe daqui. Eu não sabia o que fazer naquele momento a não ser oferecer ajuda. Você vai nos autorizar a mostrar aquela conversa entre você e ele pelo WhatsApp? Olha, eu conversei bastante com o Victor, eu prezo muito a opinião dele, eu respeito muito, e ele me autorizou. Então eu posso mostrar, sim. Na hora que ele escreveu, me ajuda, o que a senhora sentiu? O que que era? Eu senti que ele estava desesperado, que finalmente chegou a hora dele me pedir ajuda, porque o adicto, o dependente químico, né, ele não tem noção do que acontece. Mas a senhora não imaginou que ele estava no hotel, presta, pular de uma... Não, nunca. Nunca. A senhora, o me ajuda a senhora a entender o quê? Que era ajuda por causa do estado dele. Sim, eu imaginei já que ele estivesse bem ruim, porque ele saiu daqui pra ir pra lá, ele não estava bom. Mas a senhora não imaginou que você me ajuda, que ele estava preparado pra pular de uma janela. Nunca. Preparado, eu digo, que ele estava pensando em pular. É, existia uma pequena, uma remota possibilidade, porque é um quadro desesperador quando ele fica assim, ele entra nesse surto psicótico. Mas a gente sempre pensa que não vai acontecer, né? A esperança era que a ajuda fosse realmente acontecer. Que tipo de droga que ele usa? Ele só usava maconha, não usa mais, graças a Deus, né, mas ele usava maconha. A senhora acredita que ele possa ter usado cocaína? Não, não, nenhum outro tipo. Crack? Não. Mas a maconha o conduziu pra esse quadro? Sim. A ponto de dar surtos psicóticos dele? Sim. Tão grave? Sim. Porque muita gente ignora, mas a maconha, ela tem efeitos desse tipo em pessoas que têm suscetibilidade, né, de acometer, de ser acometido por isso. Então, algumas pessoas não sentem nada e outras acontecem. Por que que o Vitor se tornou essa pessoa e parou nessa situação? Eu não posso explicar isso porque é uma doença. Todo mundo deve saber que a dependência química é uma doença, né, que acomete as famílias, de um modo geral, sejam de que nível forem, de educação, econômico. É uma doença que atinge a família também. É uma doença da família, né, então não dá pra imaginar quando que essa história começou, por que que ela começou. Essa verdade tá com ele. Ele nunca se abriu à senhora? Sim, a gente conversava bastante. O que que ele falava? Ele se reconhecia às vezes, né, que ele precisava de ajuda, de tratamento, mas a doença é muito poderosa, viu? É muito forte. E às vezes a pessoa não tem força pra isso. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.